E é isso aí pessoal, eu sou o Kuroda E eu sou a Brubisnana E essas são as notícias da semana Falta um mês para Anime Friends São Paulo E um pouco mais de um mês para Anime Friends Hill E olha só todas essas novidades que foram anunciadas nessa última semana E para os fãs de música foram anunciadas algumas bandas Sempai Old School tocará na Anime Friends São Paulo E a banda Rádio Clock tocará na Anime Friends Hill E teremos a DJ Bonnie B na balada Otaku No dia 9, logo após o show do I Don't Like Mandas Estão ansiosos para a baladinha galera? Que eu estou E para você que é do Rio de Janeiro Olha só esse papo muito legal que vai acontecer Teremos a presença do Eduardo Miranda Ele que foi diretor da divisão de cinema da TV Manchete Ele foi o responsável direto pela aprovação de vários animes e tokusatos Que passaram no canal na época E eu, como uma boa viúva da manchete que sou Não vou perder, hein? E você? E para você que quer aprender a desenhar, pintar e esculpir Você não pode perder o espaço temático da área e escola de artes No Anime Friends São Paulo E olha só, mais uma atração confirmada para Anime Friends São Paulo A autora do quadrinho On or Off Chamada A1 vai estar presente no Anime Friends em São Paulo A obra é do gênero Boys Love e fez muito sucesso aqui no Brasil Por sinal, você encontra esse quadrinho à venda Nas principais lojas do segmento E essas foram as novidades anunciadas para essa semana Para Anime Friends São Paulo e Anime Friends Hill Não esqueça de comprar o seu ingresso através do site da Ticket360 E para você que estava com saudade das nossas notícias da semana Olha só Tem alguém aí com saudade de Hunter x Hunter? Togashi, o autor da obra, criou uma conta recentemente no Twitter E fez esse anúncio E infelizmente, o mangá está há mais de mil dias sem um capítulo novo Mas para a alegria de geral, o anúncio feito por Togashi em seu Twitter É que o mangá terá quatro novos capítulos E você, sabia que tem uma lista de mangás em Yato? Terra Formaz há mais de três anos Vagabonde há seis anos Bastard há oito anos Nana há doze anos Triste E chegando à maior idade Com dezoito anos em Yato X 1999 E você, desses mangás Qual você está sentindo mais falta? Conta pra gente nos comentários E falando em Yato Os fãs de One Piece também tiveram uma notícia essa semana Que eu acho que eles não gostaram muito Mas eu tô achando que é por uma boa causa, hein? E está chegando ao fim o arco do País Joano Nos mangás de One Piece E o autor Eiichiro Oda Anunciou que vai tirar um meizinho de férias Um fato curioso é que ele comentou Sobre a produção da live action de One Piece Que está sendo gravado na África E fez uma brincadeira Dizendo que queria ir muito pra África Será que o Oda Vai aparecer nas gravações da live action de One Piece? Isso porque Saiu um vídeo essa semana Pelo pessoal da Netflix Mostrando como estão alguns cenários dessa live action E está muito legal Olha só Além disso One Piece está chegando legendado Na plataforma Pluto TV E lá também está chegando Dublado Naruto Shippuden E olha essa notícia sobre Berserk Que bombou essa semana Após o falecimento do autor Kentaro Miura O mangá volta em junho Com capítulos inéditos Quem assume a obra É o seu melhor amigo de infância Cold Morin Que promete honrar o nome de Kentaro Miura Em nota Ele ainda acrescentou Que é o único que conhece o final da série E vocês Estão animados com A Volta de Berserk? E tem mais novidade da Netflix Chegando por aí A Netflix tem feito durante essa semana Vários anúncios relacionados A cultura geek Um desses anúncios É a Junji Ito Maniac Uma série De várias obras Adaptadas Do autor Junji Ito Nós já falamos sobre o autor aqui Nas nossas notícias da semana E ele é mundialmente conhecido Pelas suas obras de terror A previsão de estreia É para 2023 E uma dessas obras Anunciadas nessa adaptação É a Tumie Que já foi lançada aqui no Brasil Pela Pipoca e Lanquim Como eu disse Tem vários anúncios chegando aí Pela Netflix Fica ligado E essas foram As notícias da semana Eu sou a Bribis Nana E é isso Eu sou o Kuroda Até o próximo vídeo E tchau Anime Friends Chegando Já estamos em reta Final E eu vou de novo Aqui tudo Obrigado Roberto E para os fãs de música De novo E para os fãs de música Tivemos E para os fãs de música Música E para você que gosta Saúde Valeu E agora Um pouco Vamos lá E para você Que estava com Que eu acho Que os fãs de One Piece Não gostaram muito E eu não gostei muito Também Desse jeito Que eu falei a notícia Vou fazer de novo Roberto Desculpa Tem alguém aí Com um salto Tem aí Alguém Togashi O autor da obra E você Desses mangás Qual é você E você Desses mangás E olha essa notícia Sobre Berserk Que o E olha essa notícia Sobre Berserk Que Como que é isso? Falou? Após Após o falecimento Após o falecimento E vocês Estão animados Com a voz Buguei total Roberto É a leveira E Falando em ato E Falando em E falando em ato É Essa semana Não É E aí